Música Devido a grande demanda de pessoas com problemas ortopédicos, é cada vez maior o número de clínicas especializadas na reabilitação funcional. Em Caratinga, o fisioterapeuta Maurício Gonçalves investiu na saúde de seus pacientes. Ele criou o Centro de Exercícios Terapêuticos, que funciona como uma segunda etapa para o tratamento de reabilitação funcional. E o objetivo do Centro de Exercícios Terapêuticos é esse, é buscar essa, primeiramente, para quem tem algum problema, esse alívio, essa reabilitação, e posterior a isso, gerar, ser um centro de prevenção e promoção de uma qualidade de vida. Neste espaço, os profissionais usam da ergometria, pilates e musculação para fortalecer, alongar e reabilitar a parte funcional e até prevenir dores, inchaços e problemas cardiopulmonares. A atividade física, quando se relaciona à fisioterapia, a gente tem que lembrar que é uma atividade física terapêutica, com fins terapêuticos. Então, quando a gente fala de, o indivíduo precisa de fortalecer, o indivíduo precisa de alongar, o indivíduo precisa de fazer um trabalho funcional, proprioceptivo, a gente vai utilizar de técnicas, aparelhagens, tecnologias com fins terapêuticos. Um dos riscos de se praticar exercícios por conta própria são as consequências para a saúde. Se a pessoa já tem algum problema pré-existente, ele pode aflorar com a prática de exercícios. Por isso, é recomendável o acompanhamento de um profissional. Marta sempre foi adepta aos exercícios físicos e praticava pilates, musculação e hidroginástica. Mas depois de sofrer com fortes dores na coluna e problemas como fibromialgia, ela decidiu procurar a ajuda de um fisioterapeuta. E teve uma mudança radical na vida dela. Olha, há mais de um ano, eu estava com muitas dores na coluna, que eu tenho alguns problemas, artrose, hernia de disco. E eu tinha saído de uma temporada do pilates, mas eu estava fazendo pilates de uma maneira errada. Então, ao invés das minhas dores melhorarem, minhas dores pioraram. Aí eu procurei o doutor Maurício há mais de um ano e vim fazendo fisioterapia com ele. Usei palmilha e fiz um tratamento periódico mensal. Teve uma época que foi de 15 em 15 dias, de acordo com a intensidade das minhas dores. Na avaliação, a gente percebeu que ela apresentava um desalinhamento da sua coluna e um processo de subluxação, que a gente chama, um desequilíbrio desse alinhamento dessa coluna, da região cervical, e que precisava passar, que é o que a gente chama de etapa 1, que é o processo de realinhar, alívio da dor e redução ou eliminação do processo inflamatório. E assim, a gente propôs esse tratamento, ela aceitou e a gente começou essa etapa 1, onde a gente trabalhou com ela práticas da fisioterapia, de quiropraxia instrumental, práticas de relaxamento, de alinhamentos, práticas de equilíbrio muscular. Com a ajuda de Maurício e de sua equipe, Marta já conseguiu, em apenas dois meses de exercícios terapêuticos, resultados impressionantes. E com isso, ela começou a melhorar os seus problemas, aumentou a amplitude de movimento cervical, lombar, ela passou também a diminuir o seu quadro de dor, o seu quadro álgico, então ela começou a ter um funcionamento do seu corpo ideal. E há dois meses eu estou aqui e já percebo que a minha condição física está muito melhor, muito melhor mesmo, até afeta até o humor da gente. Perguntado se a dor lombar poderia ter sido em decorrência de Marta se exercitar por conta própria, Maurício não descarta essa possibilidade, mas acredita que existem inúmeras possibilidades. Bem, é uma possibilidade sim. É difícil a gente chegar a uma conclusão, porque dor vem de vários fatores, não só daquela prática, mas pode vir também de situações anteriores àquilo ali. Pode ser um estupim? Pode, sim, pode, com certeza. Mas a gente tem que tentar levar em consideração todos os fatores. E é bacana a gente tentar encontrar essa causa até para orientar o paciente, porque senão ele alinha, melhora a sua dor, mas se o fator causal continua, ele vai ser um eterno paciente da fisioterapia, e esse não é o objetivo. Marta, por sua vez, não pensa em parar com os exercícios monitorados. Bom, hoje eu deixei qualquer tipo de atividade física que eu fazia antes, faço só o pilates aqui e uma caminhada. Não tem limite. Hoje, principalmente pelo aumento da expectativa de vida aqui no Brasil, ninguém quer ficar velho doente. Não justifica. E a atividade física hoje, com diversas técnicas que existem hoje, trouxe essa qualidade de vida. E hoje o brasileiro está conscientizando quanto a isso daí. Então hoje os profissionais estão preparados para atender esse público. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma